Uma das preocupações mais frequentes com o mundo digital é relacionada à nossa privacidade. Será mesmo que nossas senhas, arquivos e documentos, mesmo aqueles que estão completamente offline, estão seguros dentro de nossos computadores e celulares? Vez ou outra, ficamos sabendo de hackers que vazaram informações importantes de países e senhas de acesso de pessoas como nós. Infelizmente, também não é incomum que vários materiais eróticos e pornográficos sejam feitos públicos na internet sem o consentimento dos autores. E as celebridades, assim como qualquer pessoa, também estão sujeitas à falta de segurança da internet. Não é de hoje que artistas, em grande parte mulheres, têm nudes e vídeos expostos ou mesmo usados como reféns dos hackers para que paguem um resgate por eles. Hoje é dia de relembrar e também de descobrir os casos de sete celebridades que tiveram seus nudes vazados por aí. Meu nome é Boco. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Jennifer Lawrence. Um dos casos mais traumáticos de nudes vazados foi o da atriz Jennifer Lawrence. Famosa por franquias como X-Men e Hunger Games e vencedora do Oscar por O Lado Bom da Vida. Ela viu sua imagem pública virar de cabeça para baixo quando, em 2014, seu celular foi hackeado e ela teve fotos pessoais suas divulgadas na internet. Embora várias outras celebridades tenham sido afetadas pelo mesmo vazamento, J-Lo era, à época, a queridinha de Hollywood. Então, seu caso teve muito mais projeção ao redor do mundo. Diferente de como grande parte da mídia aborda esse tipo de acontecimento, ela deixou claro que não se trata de um escândalo, e sim um crime sexual. Segundo ela, Ainda assim, ela decidiu por não processar os responsáveis. Anos depois, ela declarou que estava mais interessada em se recuperar do baque do que encontrar algum culpado, e que nenhum processo judicial levaria paz a ela. Número 2. Kirsten Dust. A Eterna Mary Jane, também famosa por filmes como Maria Antonieta e Melancolia, foi, assim como Jennifer Lawrence, vítima do vazamento, em 2014. Ela foi a primeira a se pronunciar publicamente sobre o episódio, e o fez de uma maneira, digamos, bem eloquente. Um tweet que dizia, Obrigado, iCloud! E dois emojis, uma fatia de pizza e um cocôzinho. É importante mencionar que todos os vazamentos da época, que foram conhecidos vulgarmente como The Fapening, foram realizados no sistema de armazenamento em nuvem da Apple, o tal de iCloud. Ele também atingiu outras atrizes, como Olivia Wilde, Anna Kendrick e Emily Browning. Número 3. Ariana Grande. O acontecimento também mexeu com o mundo da música. Ariana Grande, ex-celebridade mirim e indicada quatro vezes ao Grammy, também teve nudes vazados na ocasião. Mas, nesse caso, um representante da cantora alegou que as fotos eram falsas, algo que a atriz Yvonne Strahovski também disse. Mas, infelizmente, ela não se viu livre do escândalo tão cedo. Alguns anos depois, em junho de 2017, pouco após o atentado terrorista em Manchester, uma suposta selfie nua de Ariana foi divulgada na internet. Dessa vez, sua equipe não se pronunciou sobre o assunto, mas os próprios fãs se mobilizaram para questionar a autenticidade da imagem. Número 4. Sia. Por falar em música, a cantora Sia tem uma das histórias mais malucas quando o assunto é o vazamento de nudes. Como nós dissemos pouco tempo atrás, algumas dessas fotos são usadas como moeda de troca em resgates ou mesmo vendidas por preços altíssimos. Pois, em 2017, Sia descobriu que um paparazzo havia fotografado seu corpo nu e estava tentando vender as fotos. Para a maior parte das pessoas, isso tinha tudo para se tornar motivo de preocupação e até mesmo desespero. Mas não para Sia, ela não é qualquer pessoa. O que ela fez, então, foi atrás de quem estava comercializando seus nudes e encontrou a prova do crime, uma foto embaçada em que ela aparece de costas com uma marca d'água que dizia a amostra do cliente e tinha um aviso dizendo Se você fizer a compra, essa foto será desbloqueada e você receberá 14 imagens adicionais. E então, em uma das atitudes mais inesperadas do ano, ela postou a foto no próprio Twitter. A legenda dizia Parece que alguém está tentando vender fotos do meu corpo nu para os meus fãs. Guardem seu dinheiro. Ela está aqui de graça. Todo dia é Natal. Nem é preciso dizer que a internet quebrou depois disso, né? Sia foi rainha por um dia nas redes sociais e desbancou com classe. O paparazzo. Ah, e uma curiosidade. A última frase do seu tweet é o nome do seu oitavo álbum, Every Day is Christmas, que seria lançado ainda naquele mês. Ou seja, ela vazou o próprio nude e ainda teve espaço para fazer um merchan. Número 5, Kelly Coco. Ela, que também foi vítima do fapening, foi outra pessoa que teve uma reação surpreendente na situação. Em uma entrevista no programa de Jimmy Kimmel, ela revelou que ficou sabendo dos seus nudes vazados antes de todo mundo, já que deixa um alerta no celular para notícias relacionadas a ela. Geralmente, os alertas acusavam fotos falsas, mas naquele dia em específico, ela resolveu dar um pouco de crédito e ver se as fotos eram verdadeiras, só para descobrir que sim, eram. Embora tenha admitido que não foi uma situação exatamente fácil para sua carreira, a Penny, de The Big Bang Theory, se viu obrigada a tirar proveito daquilo. Afinal, segundo ela, o que mais eu poderia fazer? A gente tem que rir de nós mesmos. Ao chegar no set de gravação da série, ela pediu ajuda dos seus companheiros de cena para escolher uma foto sua que ela nudificaria, ou seja, usaria um programa de edição de imagens para borrar as áreas que supostamente estariam nuas. Postou a montagem no Instagram, que também contou com a aparição do seu esposo à época, Ryan Sweeting, com a legenda que dia divertido brincando com meu mozão nas praias do México. Parece que esquecemos alguma coisa. Pois é. Mesmo depois do vazamento, ela conseguiu levar a situação na esportiva. Quem diria, né? Número 6, Tiger Woods. E se você acha que esses vazamentos acontecem só com mulheres, está redondamente enganado. Mesmo que em quantidade muito menor, homens também acabam sendo vítimas dos hackers mal intencionados. O golfista Tiger Woods é um exemplo. O jogador, que já foi um dos esportistas mais bem pagos do mundo, coleciona episódios polêmicos que vão de uma prisão por dirigir sob efeito de remédios até o escândalo que revelou suas casas, pasme, 120 amantes. Aliás, algo que muitas delas falaram em seus minutos de fama é o fato de que, bem, não tem um jeito fácil de dizer isso. Tiger é bem dotado. E, pelo visto, ele atiçou a curiosidade da internet. Fotos pessoais do jogador com sua ex-esposa, a medalhista olímpica Lindsay Vaughn, foram divulgadas em 2017 e não deixaram o ex-casal feliz. Ambos ameaçaram tomar ações legais contra o Celeb Jihad, o site que hospedou as imagens, e contra os hackers que vazaram os arquivos. As fotografias acabaram sumindo da internet, ou pelo menos dos olhos de Tiger, em pouco tempo. Número 7, Hope Solo. Considerada a melhor goleira do futebol feminino mundial, Hope Solo também é uma esportista que não para de se envolver em controvérsias. Em 2014, a americana foi acusada de violência por agredir a irmã e o sobrinho, mas acabou sendo inocentada um ano depois. Ela também foi suspensa do futebol dos Estados Unidos por seis meses ao ofender a seleção sueca durante a Olimpíada no Rio de Janeiro e acusou o presidente da FIFA de assédio sexual. Dá pelo menos para dizer que Hope deu uma vida bem movimentada, né? Durante toda a problemática de violência doméstica, ela também se viu no turbilhão de vazamentos de nudes de 2014. Os casos coincidiram tanto que sua declaração no Facebook sobre as fotos acabou dividindo espaço com o seu parecer sobre o processo judicial. Quanto aos nudes, ela disse, é extremamente triste e infeliz que os direitos de tantas mulheres foram violados pela divulgação não autorizada de fotografias privadas. Esse ato vai além dos limites da decência humana e eu, portanto, me uno a todas as mulheres afetadas e estou analisando todas as opções para proteger minha privacidade. A lista é gigante. Para falar a verdade, Rihanna, Scarlett Johansson, Hulk Hogan, Kylie Jenner, Kristen Dust, são outros dos inúmeros nomes que já foram vítimas dos vazamentos indevidos de nudes. Infelizmente, a internet ainda está um pouco longe de poder oferecer segurança real para todos os seus usuários. Então, talvez seja uma boa guardar os seus próximos nudes em um CD para todos os efeitos. Você sabia da existência desses casos? Você tem medo de que isso possa acontecer com você ou com algum conhecido? Diz pra gente aqui nos comentários. Grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.